Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aí vocês vão falar, isso não é orquídea, realmente, mas tem a ver com, por quê? Eu tô fazendo aqui esse carretel, né, de madeira, pra colocar algumas orquídeas e quando eu for fazer meus vídeos replante e tal. Aí eu achei super interessante, a gente tá mostrando vocês, né? Olha só, aqui tem essa massa, tá vendo? Aí eu vim aqui com um piso, mandei cortar nesse formato redondo, tá vendo? Aí eu vim com pastilhas, pastilhas de vidro e tô fazendo nesse acabamento aqui, ó. Tá vendo só? Acho que vai ficar legal, né? E quando tiver pronto, toda pronta, eu vou mostrar pra vocês e falar o material que eu usei, né? Essas massas pra estar colocando, tudo direitinho. Tá bom, gente? Depois eu mostro direitinho como ficou. Olha só, gente, tô mostrando pra vocês aqui como é que era antes, tá vendo? Em cima também era assim, a madeira, tá vendo só? Olha aqui, gente, eu vou mostrar aqui um pouquinho, eu colocando uma pastilha, pra vocês verem. Se eu for ficar aqui gravando o tempo todo, vai ficar muito grande o vídeo, então eu vou mostrando assim as partes, tá vendo aí? Aperto um pouquinho, não olho as minhas unhas, mas estão tanto quanto. Olha só, tô fazendo arte, não vou perder os meus vídeos no decorrer, aí vocês vão tá vendo aí, eu gosto muito de inventar, sabe? Mas vai ficar legal. Olha só aqui, gente, a pastilha que eu tô usando, ela vem assim, ó, tá vendo? Esse quadrado aqui. Só tem que eu não quis colocar ela nesse formato, tipo, tem aqui, ó, como se fosse duas, tá vendo? Essa lateral aqui é azul, aqui já é branco. Eu quis fazer o seguinte, botar uma fila, toda de branco e outra de azul. Tipo, duas filas dessa e duas dessa. Eu acho que visualmente, pra mim, eu acho que vai ficar melhor. Né? Tô mostrando logo a pastilha, porque no final eu vou ter ela inteira pra estar mostrando a vocês como é que é. Aí, eu vou cortando ela, tá vendo? Ela tá assim, grudadinha. Aí, eu vou cortando aqui, que fica assim, e vou colocando. Olha só aqui, gente, essa parte de colocar as partilhas, já terminei. Olha só, eu falei pra vocês que eu ia colocar duas carreiras com a lateral azul e duas com a branca. Só tem que a gente vai mudando de ideia, né? Conforme vai fazendo. Aí, eu achei melhor colocar três brancas e vir com a última azul. Agora, em um outro dia, vou continuar, certo? Pra estar mostrando pra vocês. Eu já tô gostando do resultado. Aqui, gente, mostrando pra vocês, continuando aqui, né? O carretel. Eu não mostrei na parte de cima, que antes de colocar a massa, tem que colocar esta tela. Eu só fiz falar, não mostrei. Eu tô mostrando aqui. Essa tela, esticar ela toda, pra ter uns preguinhos, pra ficar bem esticadinha, tá vendo o preguinho aí? E depois, vim com a massa, tá vendo? Vim com a massa passar por cima dessa tela. Continuando aqui, pessoal, olha só. Já tô aqui nessa fase, né, do rejunte, olha só. Agora, eu vou arrumando direitinho, limpando, vendo o acabamento com a esponjinha. E aí, vamos ver como é que vai ficar. Pessoal, já estou aqui nessa etapa de pintar parte da madeira do carretel. Tá vendo aqui? É uma delícia, gente. Adoro fazer essas cães. Quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Só mais um pedacinho pra vocês verem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Pessoal, e olha aí. O carretel. Totalmente. Prontinho. Olha aí. Eu gostei muito mesmo do resultado. Aquele carretel rústico. Agora, com esse acabamento. Gostei muito. Como eu falei no começo do vídeo, quando eu estava começando a fazer. É onde eu faço os meus replantes, né? Mexo aqui com as minhas orquídeas. E agora ele ganhou essa cara, que eu amei. Olha só como ficou maravilhoso, gente. Ficou lindo, né? Olha aí. Espero que vocês tenham gostado também do resultado, porque eu super amei. Olha aí. Lindo que ficou. Eu tenho um outro carretel, gente. Só tem que ir bem menorzinho que esse. Pretendo fazer também. Vou mostrar pra vocês. Nem que seja assim, depois de pronto. Tá? Porque as etapas vocês já estão vendo aqui nesse. Quando foi feito. Cada etapa. E virou essa mesa linda. Pra mim estar cuidando das minhas meninas aqui. Pessoal, e o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva se não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho. Curta, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Beijos. E até o próximo vídeo.